E no vídeo de hoje, nós vamos tentar responder um questionamento muito interessante para quem tem sistemas de alimentação por meio de baterias estacionárias ou baterias automotivas. É o caso das casas que tem células fotovoltaicas com esse tipo de acumulador ou mesmo dos motorhomes que contam lá com o seu banquinho de bateria para alimentar uma série de acessórios na casa. A pergunta é a seguinte, para mim é mais interessante, vai ser mais eficiente trabalhar com acessórios em 12V, como é o caso dessa lâmpada, no caso dessa ela tem 8W de potência ou trabalhar com acessórios em 127V, essa lâmpada daqui também tem 8W de potência me valendo do uso de um inversor de tensão ligado à mesma bateria. Então aqui eu tenho de um lado inversor e lâmpada de 127V ligada à bateria do outro, lâmpada 12V, 8W também ligada direto à bateria. E qual desses dois sistemas vai me dar uma autonomia maior? Para quem já está rimbado nesse tipo de pesquisa, sabe que isso é uma discussão bem acalorada nos grupos de internet. E hoje a gente vai fazer os testes práticos aqui para responder isso para vocês. Beleza? Então aproveita aí, deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificação de novos vídeos e deixe aqui seus comentários. Vamos que vamos? Vamos de teste prático com o Comichão! Vem! Então pessoal, vou procurar explicar a vocês a dinâmica do nosso teste. Nós temos aqui uma fonte de alimentação, que é uma fonte de bancada. Ela conta com um voltímetro e um amperímetro. Aqui no voltímetro a gente setou em 12.2, 12.5 volts. Bati a mão ali no potenciômetro até melhor, 12.5 volts, tá? Seria uma tensão média de repouso aí de uma bateria estacionária até uma bateria automotiva. Com pequenas variações, claro. Aqui a gente tem um amperímetro. Esse amperímetro vai me dar a leitura que é referente ao consumo de corrente que a gente tem por cada acessório que a gente coloca aqui. Então, comparando aqui a nossa fonte e a bateria, conforme eu vá colocando acessórios que consomem mais corrente, a gente vai ter uma leitura cada vez maior aqui no nosso amperímetro. Não confundam essa leitura aqui, quando eu estiver falando de consumo, com a leitura que é feita no seu medidor de tensão lá de sua casa, no seu medidor da Coelba, aquele lá que ele dá uma leitura em kilowatts hora, que ele faz a leitura comparativa, proporcional para potência. Aqui nós temos um consumo em corrente, tá certo? Que é o que vai ser importante para o nosso projeto. Só para vocês entenderem o que eu estou falando, eu trouxe aqui alguns acessórios. tem aqui uma barrinha LED dessas automotivas, bem pequenininhas, um cooler e uma lâmpada de farol. Como vocês já devem ter imaginado, a lâmpada de farol vai ser o item que mais consome, provavelmente o cooler talvez o que menos consuma aqui desses itens e o daqui intermediário, mas nós vamos testar agora para saber como é que vai ser esse funcionamento, tá bom? Então vamos aqui ligar primeiro o cooler, acionei ele aqui na minha fonte, tá aí funcionando direitinho e ele tá me dando aqui um consumo de 200 miliamperes, ou seja, nós não temos nenhum ampere de consumo, 200 miliamperes, tá aí funcionando direitinho, 30 ovos por 12 reais, tá o cara passando aí, mas não vai me atrapalhar, não vou parar o vídeo por isso não, venho aqui agora para a barrinha, vamos ver o consumo dela, quase o mesmo consumo ali do cooler, um pouco mais, consome um pouco mais, 280 miliamperes, nenhum ampere, e vamos agora então para a lâmpada de farol de carro, que é o que provavelmente consome mais, como vocês já devem imaginar, vou colocar a mão na frente aqui por causa da intensidade luminosa para não atrapalhar a visualização, e como vocês podem ver, 5 amperes, 110, 111, né? 110, tá bom? Tá aí ó, 5 amperes e 100, dá uma pequena oscilada por causa da conexão aqui das garras, ok? Entendido agora o parâmetro que a gente vai usar para esse teste, vamos à prática, aqui nós temos uma lâmpada que está sendo usada como referência, mas isso vai se aplicar a qualquer acessório elétrico que você for usar aí no seu motorhome ou no seu sistema fotovoltaico residencial, desde que as potências sejam comparadas. Então essa lâmpada, ela é 12 volts, porém ela me dá uma potência de 8 watts, então a gente vai conectar aqui e vai ver qual é o consumo dela. Fazer a mesma coisa, colocar a mão na frente para facilitar aqui a visualização, então nessa lâmpada, funcionando a todo vapor, eu tenho ali um consumo de 610, 620 miliamperes, mais ou menos isso, ou volta disso, 610, 620 miliamperes, beleza? Uma lâmpada 12 volts, 8 watts, conectada direto à minha bateria, no caso a minha fonte de alimentação, vai consumir aí, vai drenar uma corrente que é de aproximadamente, vamos colocar 600, né? Vamos colocar 600 miliamperes aí, 600, 620, vamos lá. Do outro lado, eu tenho aqui uma lâmpada, também de 8 watts, em potência comparada àquela lá, porém alimentada não por 12 volts, vou botar aqui que vocês vão ver que ela não acende, tá? Essa é alimentada por 127 volts. E para fazer essa lâmpada funcionar, eu utilizaria aqui um inversor de tensão, para quem não conhece, esse acessório é muito utilizado para converter 12 volts para 110 ou 220, conforme o modelo do inversor. Esse aqui me diz que tem 1500 watts, tá bom? Existem várias marcas aí no mercado, peguei esse aqui porque é a que eu tenho disponível para fazer o ensaio e mostrar para vocês. Então, o inversor, ele é ligado de modo simples, direto na fonte de alimentação, observando-se a polaridade, você dá o power e ele entra em funcionamento. O que eu quero mostrar para vocês aqui, antes de ligar a lâmpada, é que ao ligarmos o inversor, ele sem consumo ativo nenhum, já me tem drenado uma corrente de 250 miliamperes, tá? 250 miliamperes. O que significa que ele já está consumindo praticamente a metade da corrente da lâmpada lá de 12 volts, sem fazer trabalho algum eficaz para mim. Claro que ele está exercendo trabalho, porque ele está consumindo essa corrente para o funcionamento dos seus componentes internos. E à medida que eu for conectando acessórios aqui, conforme eu for aumentando a corrente que eu vou drenando dele aqui, ele não só vai aumentar o consumo em função da saída, mas ele vai aumentar o consumo em função do aumento de trabalho que ele próprio exerce. vai aumentar o seu aumento de energia? Então, isso aí vai estar sempre tendo um acréscimo não só da potência que é drenada aqui, mas da potência que ele próprio vai drenar para o seu alto funcionamento. Então agora vamos fazer o teste prático, está aqui a lâmpada em 110 volts, minha lâmpada 110, vou conectar aqui a saída, ela acende, colocar a mão na frente para não sermos atrapalhados pela intensidade luminosa e temos ali um consumo de 890 mA. Então veja que de uma lâmpada para outra a gente tem o acréscimo do inversor mais um acréscimo do consumo de corrente gerado pelo mesmo, então está aí provado que é muito mais interessante para equipamentos de mesma potência ligarmos diretamente a fonte de alimentação do que fazendo uso do inversor, que era uma coisa até meio que lógica. Ele também cobra o percentual dele para fazer essa operação. Tem outro detalhe muito importante aqui que eu esqueci de mencionar para vocês, é de que esse consumo que a gente tem aqui, de 230, 240, 250 mA, com ela em repouso, ele ainda vai ser acrescido do funcionamento do cooler. Se vocês notarem aqui no fundo, ela tem uma ventoinha. Conforme esse equipamento vai trabalhando, vai aquecendo e coisas do tipo, ela liga esse cooler. Então esses 240 mA aí, ainda vai ser acrescido ao menos de uns 50 mA para o funcionamento desse cooler. Então você vai ter mais um pequeno acessório drenando corrente da sua bateria. Então é importante levar em conta cada pequeno detalhe desse, porque para quem usa esses sistemas com baterias estacionárias ou automotivas, qualquer mínimo consumo a mais, no somatório do conjunto geral, vai lhe dar uma queda muito considerável aí na autonomia. Se você vai montar um sistema qualquer no seu carro, essa pequena diferença de consumo, ela pode, ao longo das horas de uso, representar uma noite aí, sei lá, talvez, vai depender da quantidade de acessórios que você tenha, até duas, três horas de diferença na capacidade de manutenção da carga da bateria dada aos acessórios que você tem. Então é muito importante montar esses sistemas com inteligência, saber fazer o racionamento. Claro, quando você liga uma lâmpada dessa, você deve ligar, usar o necessário e desligá-la assim que ela não for mais requisitada. E, em se fazendo isso, também desligar o inversor, porque ele, entre aspas, em flutuação, como a gente já mencionou, mesmo sem carga, ele já tem uma corrente de consumo desnecessária e que ela esteja sendo drenada do seu sistema. Além disso, colocar o sistema de proteção, as chaves, disjuntor para você, no caso de um curto-circuito, de uma emergência, para que ele possa desarmar direitinho. E é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês tenham gostado. Provavelmente farei um outro vídeo mostrando a vocês uma coisa bem bacana, um banco de baterias que eu montei com baterias de lítio, para alimentar esses acessórios em situações emergenciais. Mas isso é tema para um próximo vídeo. Então, se você gostou, dá essa força para a gente aí, nos motive a fazer novos vídeos similares. Pode deixar aqui nas descrições sugestões de novos vídeos. Se inscreva aí no canal, deixe aquele like, aperte o sininho para as notificações, porque toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai ser informado em primeira mão. Valeu? Um forte abraço, gente. Até o próximo vídeo. Fui que fui e tchau! Fui que fui e tchau!